O parceiro deste vídeo é o Q-DROP. Q-DROP Inside Case Opening, CSGO, onde diversos minigames e eventos especiais sentam mais famosos a aventura de caixas. No Upgrader, vocês podem tentar arriscar trocar as vossas árvores por uma melhor, utilizando skins e podendo dar um uso com o vosso saldo. Tem também um Marketplace, onde vocês podem ter a possibilidade de trocar skins que já não queres por skins mais novas e bonitas. Se esquecem que eles têm sempre sorteiros a decorrer por um volume bastante baixo ou até gratis. Se quiser ajudar, basta utilizando o código PICO, não existe, e ainda recebes um bónus. Acompanhe as lives na Twitch, porque podem ficar amulitados a ganhar os codiquinhos para descartarem no site Q-DROP. Vamos te lá! Este vídeo contém linguagem explícita e contém um alto nível de palavrões. Ele não é recomendado para menores de idade ou para aqueles que se ofendem com esse tipo de linguagem. A visualização deste vídeo é de sua inteira responsabilidade. Por favor, note que o conteúdo deste vídeo é inteiramente fictício e não reflete as opiniões ou crenças do criador do personagem. Beijo na bunda, queridos! Incrível! Oh, you copy me! Vamos lá conversar, cara! Vai lá! Tá tudo bem? Eu sempre quis ter um áudio de ti, mano! Obrigado! O Ranger está a roubar muito, mano! Eu roubei! Eu roubei! Vou roubar! Entra-me aqui a roubar! Estás-te a rir? Estás-te a rir? Estás-te a rir? Cala-te, pá! Cala-te, pá! Que eu não tenho problema de gastar balas! Está-se bem! O Recado está a dar! Está-se bem! O Recado está a dar! Oh! Robocop! Salar aqui! O Recado está a dar! O Recado está a dar! Então! Eu logo vi! Eu logo vi! Estás-te, mano! Foi a minha mãe que me deu! Não posso... Não posso me prestar ninguém! Para nem perder! Exatamente! Eu acho que isso! Devias ir ao registro mudar de nome! Que esse nome é uma merda! Qual é o teu? O meu? Sim! É, não é? Como? Não é da tua conta! Vai para o c******o! Está a chegar a maldinha demais! Está a chegar a maldinha demais! Está aqui a maldinha! Hora da merda! Uma gente está queense! Entre! Vou denor! Eu vou fugir! Eu vou fugir! Eu vou fugir! Eu vou fugir! Que абorte! Vou feedrar! Mano, encosta lá num c******o aí! Encosta lá aí! Então eu vou tentar chegar a magueteiros. Vá, 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 vó! Já fomos, já fomos. Ah pá, vai tu pá! Seria a ultima vez que tentas abrir o meu carro. Olha, espera lá que eu estou a receber um áudio da tua dama. Olha aí, espera aí. Ai a mané estendida, já. Pergunte-lhe a essa, filho da puta. Pergunte-lhe agora a tua dama, chaval. Eu vou reproduzir aquele áudio, olha aí. Pergunte à tua dama, chaval. Pergunte à tua dama. Eu vou perguntar à tua que é a mesma por demais. Está tu então, chaval? Espera aí! Espera aí! Olha! Estás aí? Diz! Diz! Vá para o caralho! Anda cá! Anda cá então! Anda cá! Eu estou a ouvir aqui uma cena que estão a contar a Laranjinha. Estou a dizer que tu és gana chorão! Pá! Diz-me o nick de quem disse isso com uma alunja para a p... Ei! Tenho cá! O Maximiliano já chora! Vale! Não dá! Eu vi aqui no meu Twitter, mano! Estás de Laranjinha? Um chorão! Vamos! Eu sei! Espera aí! Vamos por parte! Se for os eles... Oh pá! Não é que seja mentira! Vou o caralho e vou-me embora! Sabe na frente! Vai roubar o carro da GNR? Eu não vou roubar! Eu sou GNR! Amiguinos! Eu sou... Eu sou GNR! Eu sou... Ah! Olha aí! F*** deus! Olha essa... Entra aí, puto! Red Bull! Entra aí! Vamos fazer patrulha! Vamos fazer patrulha! Ei! Eu sou GNR, mas estou de paisana! Bora lá! Bora lá! Vamos fazer patrulha aí! Bora! 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 VEMO REDBULL! VEMO REDBULL! Vais fazer patrulha! Vais fazer patrulha aí! Ah! 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 Che, amiguito! Como é que estás? Não te vi a mais no tempo! Não, mas eu adoro mais quando tu falas, cara, quando tu não falas fica mais complicado, estás a ver? Como é que estás tudo bem? Como é que estás tudo bem? Estou feliz, estou feliz. Estou aprendendo lá, tipo imagina, estou aprendendo a reprodução dos animais. Então, explica-me lá como é que isso acontece, não sei, não sei. Ah, basicamente, resumidamente, o homem enfia o seu espermatozoide no óvulo. Ah, tem carma! Oh, o Treadbull tem carma! Tu não disseste que era a reprodução dos animais? Ai, ai, ai. Não, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Ah, ok, está tudo bem. Continua lá então. Continua, explica-me lá, explica-me, explica-me. O homem enfia o espermatozoide no óvulo e nasce um ovo, que é tu, estás a ver? Perto, dá-lá, dá-lá. Olha, olha, olha. Olha o que é que estás a fazer? Olha, 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 olha o maçã, não, peraí, peraí, olha, olha. Não, eu conduzo, eu conduzo. Ah, estou a conduz lá que eu quero te ver. Espera lá! F***-se! Espera lá, putreiro burro, estás nervoso demais! Eu mesmo parado numa cerdas. Burro de m***, mais pouco de cerdas e vais, sai daqui. Olha lá, vamos, 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 vamos! Caramba! Caramba! É o profilão! Mano, não acredito! Opa, o Red Bull não era eu! Mano, fui eu! Tu mataste-me! Estou vivo, cara! Mas estou a dormir no alcatrão! Já está, não sai mais! Eu estou a dormir no alcatrão! Oh, chama lá o King Kong, chama lá o King Kong! Então vá, continua-me lá a contar. Como eu só não soubesse. Como é que funciona essa m****? Explica-me lá a matéria. Não me lembro, já te disse. Hã? Por tipo, imagina, eu dei isso, estás a ver? Peraí há uns 3 anos. Não, não, 3 não. Isso há 5 anos, man. Tá, mas para lá, se tu tens 7, há 5 tinhas 2. Quê? Tendo o quê? Não sei, quantos anos é que tens? Aqui? Tenho 20. Aqui é... Não, imagina, eu acho que a idade só é uma. Não, não, tipo, na geração Não, é 20 anos. Não, peraí lá, explica-me lá, vou falar agora de olho para ti. Tens quantos anos tu? Tenho 20, já disse, tenho 20. Não, não tens 20 não. Então se tens 20, explica-me lá como é que funciona o RS. Mas estás a dizer onde? Não, não, estou a perguntar, cara. Se tens 20 anos, tens de saber, cara. Ah, estás a dizer lá. Não, 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 estou a dizer em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer minuto. Eu neste momento aqui tenho 32, cara. Eu tenho 14, cara. Então porquê que estás a dizer que tens 20 anos mesmo tipo aqui? Não, pensava que estavas a perguntar aqui. Mas, aqui é onde? Aqui, nesse mundo, nesse mundo do futsal. Mas, no mundo é onde, cara? O mundo não existe tu e é isso que hoje em tá. Então? Não sei lá. Vou confundir já, mano. Não, não estou a confundir, então. Se tens 20 anos, tens de saber como é que funciona o RS. O RS? O RS? É para encher lá uma cena e depois de onde o dinheiro, estás a ver? Tchau, tchau, tchau. Tchau tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.